O que exercício foi esse mano, cê é louco? Diz aí como é que foi patrão. Hoje foi tropeço descendente, entendeu? Cê é louco, cê é louco, eu tô cansado, eu tô intenso, estou sagaz, estou veloz, estou feroz. O falecido, eu disse, eu cansei, otário. Fala aí, como é que é que chegaram aqui na casa da minha casa e achei que o bicho tá aqui, ó. Vendo quem, ó, é, todo louro mesmo. Aquele supli, né, moleque, porque cê é louco, tem que compensar, né, tio?